Oito horas da manhã, o Brasil criou quase 330 mil vagas formais de trabalho no mês de fevereiro. Esse desempenho foi quase 20% menor do que em fevereiro do ano passado, segundo dados do governo federal. A gente vai tentar entender um pouco melhor o desempenho da nossa economia, geração de empregos. Vamos conversar com a economista Paula Magalhães. Tudo bem, Paula? Bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Paula, a vacinação contra a Covid avançou. Nós temos mais serviços, ou tínhamos mais serviços funcionando em fevereiro deste ano do que em fevereiro do ano passado. O que é que explica esse resultado? Algum efeito específico que vai ser acertado com o tempo? Como é que você avalia essa diferença de 20% entre os dois meses de fevereiro, 22 e 21? Parece que tem algum efeito esse ano de adição de empregos de educação, que ano passado ainda não estavam voltando tanto quanto esse ano. E também parece que a gente tem um efeito um pouco diferente do efeito da pandemia. Ano passado a gente teve uma onda bem grave em 2021, no começo do ano, e aí teve um aumento de empregos de saúde, que teve a Omicron agora mais ou menos no mesmo período e também adicionou alguns empregos na área de saúde. Mas é um mercado de trabalho que continua se recuperando, mesmo na área de serviços. A gente tem um pouquinho de uma diferença entre o que os dados do Caged mostram e o que os dados da PNAD mostram, o PNAD é a pesquisa pelo IBGE. Mas ainda assim, ambos mostram que o setor de serviços está se recuperando, ainda que lentamente. Pode ser que a Omicron tenha interrompido um pouquinho essa recuperação lá em fevereiro, mas como foi uma onda que não teve muitas hospitalizações, muitas mortes relativamente às ondas anteriores, esse efeito deve ser menor do que das ondas anteriores. Paulo, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a qualidade dessas vagas de trabalho. Existe um movimento dentro da economia, dentro do mercado de trabalho, em que os patrões muitas vezes demitem o funcionário e depois, quando vão reabrir essa vaga, reabrem com um salário menor. Essa é uma explicação para a gente ter agora aumento de vaga de trabalho ou mais formalização de vaga de trabalho, mas diminuição do poder de compra dos trabalhadores no Brasil? Olha, pode ser, a gente não tem dados que explicitem esse tipo de movimento, você demite e reabre a mesma vaga, mas pode ser uma explicação, porque realmente o salário real dessas vagas, tanto as formais quanto as informais, a gente vê pela PNAD, está em queda faz um tempo. Então, é possível sim que seja uma das explicações, mas a gente vê também, o próprio Banco Central notou no seu relatório de inflação que divulgou esse mês, que a renegociação de salários não está conseguindo repor a inflação por várias medidas que você tem, você tem o salariômetro da FIP, enfim. Então, a gente está vendo uma perda de renda real das famílias, das pessoas empregadas, pode ser tanto por renegociação, tanto quanto por esse efeito que você falou, mas a gente não tem como separar. Paula, para entender um pouco os dados do Caged na prática, por exemplo, quando a gente falar tantas demissões maiores que contratações ou contratações maiores que demissões, a gente está falando de uma soma entre contratados e demitidos e o resultado pode ser positivo ou negativo? É esse tipo de informação que o Caged traz. Não é informação de, ah, houve contratações, bom, então contratamos mais. Na verdade, é uma soma entre positivos e negativos. O Caged divulga essas duas coisas que você falou, todos os admitidos no mês e todos os demitidos no mês e aí o que a gente faz é subtrair dos admitidos, subtrair os demitidos e a gente tem o saldo. Se o saldo for positivo, significa que a gente gerou mais vagas do que demitiu naquele mês. Lembrando que é só para vagas formais. O Caged não fala de vagas informais, quem fala sobre isso é a PNAD. A PNAD a gente tem quem trabalha por conta própria, sem carteira assinada, quem trabalha como empregado doméstico, esse tipo de, essas outras categorias de emprego que o Caged não demonstra. Paula, a gente vem aí de uma queda sempre tênue, mas contínua das taxas de desemprego, né? Como é que você avalia agora esse, eu ia falar esse restante de ano aqui, nós estamos chegando em abril, né? Mas é que as coisas acontecem todas ao mesmo tempo, né? E a sensação é de que a gente já está em outubro, né? Mas tem eleição, tem a guerra que não acabou, tem os nossos desafios locais aqui, né? Nossa economia. Como é que você avalia o mercado para este ano de 2022, que ainda tem muito para acabar? Nós estamos lá na nossa consultoria, nós estamos muito preocupados com o que vai acontecer no final do ano, porque o Banco Central está numa toada de aumento de juros desde o começo do ano passado. Aliás, março faz um ano que ele começou a aumentar juros. A gente saiu de uma taxa de 2, agora nós estamos com 11,75% a taxa de juros e já temos uma alta, como a gente diz, contratada, né? Que o Banco Central já avisou que vai dar para maio e a taxa de Selic vai chegar a 12,75%. Uma taxa de juros desse tamanho é muito alta e nós acreditamos que uma recessão para o segundo semestre é muito difícil de ser evitada. Então, o que acontece é que se você tem uma recessão, algum efeito no mercado de trabalho você vai ter. Algum tipo de desaceleração, se não até mesmo uma contração e um aumento do desemprego no mercado de trabalho lá no final do ano. Essa é a nossa preocupação no momento. Paula, o brasileiro tem andado cauteloso até na hora de fazer seu gastos, não só pela diminuição do poder de compra, mas também esperando como é que vai ser esse ano agora, que é um ano de eleição, um ano de troca ou não de governo. Agora, a gente pode falar pelos números do Caged, a gente pode falar também qual é a expectativa, qual é o sentimento dos empregadores? Também estão cautelosos? O que a gente vê na confiança dos empresários é que eles estão um pouco dispostos a abrir emprego e estão mais positivos do que os consumidores, quando a gente compara a confiança dos empresários e a confiança dos consumidores. Mas a gente vê, sim, uma certa cautela quando a gente fala da parte das expectativas dos empresários. Eles estão observando esses juros aumentando também e fica aí a dúvida como que eles vão reagir. A nossa ideia de falar que vem uma recessão no segundo semestre é que a reação será negativa. Ainda falando um pouquinho sobre esses sentimentos em volta dos empresários e também dos trabalhadores, é muito comum que a gente ouça, Paulo, os empresários dizerem, ah, a burocracia no Brasil dificulta que a gente contrate mais gente, o problema é a burocracia. E, ao mesmo tempo, os empregados exigindo que a burocracia, em alguns aspectos, exista por causa dos direitos, para você tratar melhor os trabalhadores, que são seres humanos, não são máquinas nem animais, precisamos respeitá-los. Existe, por acaso, uma sensação equivocada dos empresários de não compreenderem que, de fato, um ser humano, quando trabalha, ele vale aquilo, ele precisa ganhar por aquilo. E não exatamente sempre pagar menos, menos, menos para empregar mais gente? Essa é uma questão de longo prazo. A gente realmente tem que ter certas normas para que possam dar garantia para os trabalhadores. E, certamente, devemos modernizar as nossas instituições para o mercado de trabalho para que elas acabam capturando a mudança que a gente vai ter nos próximos anos a respeito do que será trabalho, com a tecnologia que a gente tem, por exemplo, as pessoas que trabalham por aplicativo, como você lida com isso? Mas é a eterna luta entre o trabalhador querendo os seus direitos e o empresário querendo pagar menos, como você disse. Cabe ao governo fazer esse tipo de mediação através das instituições. A gente não vê ainda alguma reforma que fale sobre essas questões do futuro, mas essas questões são de longo prazo. Elas não vão afetar imediatamente o mercado de trabalho por causa do que a gente está falando agora, a taxa de juros e a recessão que deve vir no segundo semestre. Paula Magalhães, economista, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente na CNN. Viu, Paula? Bom dia de trabalho para você e até uma próxima, que seja breve. Muito obrigada a vocês, até mais. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia. Obrigada, Paula.